E agora veio o Batalhão 95 ali dentro da feira, aqui com o Gordo. Ó o Gordo, ó o Gordo, ó o Gordo! Ó o Gordo! Ó o Gordo! Rocha! É o Batalhão! Só vem ter pique pelada! É a tradição aqui dos Bacamardenos, de Caruaru, vindo da Guerra da Cisplandina, a Guerra de Portugal, de Paraguai. Paraguai, que Portugal, rapaz! Perada pelada, perada! Perada pelada, presente! Bonito, né? Agora eles estão ganhando aqui a feira, vamos circular perante a feira. Tem crianças e tem adultos e senhores. Aqui ó, tá lindo demais! Vamos lá!